Se um Triceratops tivesse uma dor de dente, ele estaria com sérios problemas. Um Triceratops! Você sabia que eles possuíam entre 432 e 800 dentes? Vou lá ver. Todos eles eram dispostos de forma tal para mastigação de plantas, que ele cortava utilizando o bico córneo na ponta da boca, que era desdentado. Agora, se você ficou surpreso com a quantidade de dentes que o Triceratops tinha, saiba que o Andy Montossauro chegava a ter mais de mil dentes! Caraca! Se inscreva para aprender e se divertir com os dinossauros do meu só que o zoado.